Bem amigos, aqui estamos nós novamente. Isso aqui é o nosso lançamento gigantão albatróis, em homenagem às aves oceânicas da Ordem Procelariformes, da família Diomedíbia, que compõe quatro gêmeos, repastria, repétria, palassarpe e diomedíbia. Isso aqui é um baita bumerange. Vamos mostrar ele voando aqui na praia, que show de bola. Você também pode ter um. O albatróis, embora seja uma ave bastante antiga, os estudos mais modernos datam aí a Ordem Procelariformes de 35 milhões de anos atrás no oligoceno, isso aqui é um bumerange super moderno. E eu vou mostrar pra vocês ele voando.